Em reunião com o governador Eduardo Riedel e com a ministra Simone Tebbit, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, a Petrobras sinaliza a conclusão da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele sinalizou ao governador Eduardo Riedel e a ministra Simone Tebbit a retomada de estudos e possíveis investimentos em fertilizantes e o interesse em vender de perto a situação da UFN3 aqui em Três Lagoas. Na prática, gente, isso reacende a expectativa de conclusão da obra, paralisada em 2019. O encontro aconteceu ontem à tarde no gabinete da ministra em Brasília. O governador e a senadora falaram sobre esta reunião com o presidente da Petrobras. Pessoal, estou aqui com a ministra Simone Tebbit. Acabamos de sair de uma reunião com o nosso presidente da Petrobras, Jean Paul. Reunião extremamente produtiva, onde nós trouxemos a discussão da UFN3, que é uma expectativa, uma ansiedade de todo o Mato Grosso do Sul. Uma reunião muito boa porque eles retomaram a agenda de fertilizante e gás dentro da companhia, dentro da Petrobras. E sinalizaram uma discussão para que a gente possa concluir esse que é um dos maiores ativos que nós construímos ao longo do tempo. E a ministra Simone tem uma história de envolvimento com essa UFN3. Então, quero agradecer, ministra, também a oportunidade de estar aqui junto com o presidente da Petrobras, Jean Paul. E parabenizar a Três Lagoas, porque essa notícia não é só para Três Lagoas, é para todo o Mato Grosso do Sul. Mas, nesses 108 anos de aniversário da sua cidade, ministra, a gente trazer também uma resposta importante para a UFN3. É isso mesmo, governador. É um prazer recebê-lo no nosso ministério. Quando o senhor vem aqui, é Mato Grosso do Sul, que está aqui, e dando uma boa notícia à véspera do aniversário de Três Lagoas. Desde 2019, a Petrobras estava impedida de terminar a fábrica ou de investir em fertilizantes e gás no Brasil. Agora, o presidente da Petrobras e a Petrobras, eles acabaram de aprovar o plano estratégico para 2024 até 2028, permitindo que eles voltem a estudar e a fazer investimentos viáveis na produção, na exploração de classes e produção de fertilizantes. Então, a boa notícia é essa. Agora não tem mais impedimento jurídico. Agora começam, nesse segundo semestre, todos os estudos. E, a boa notícia final, o governador deixou dar aqui, que o presidente da Petrobras quer conhecer Mato Grosso do Sul, a planta de Três Lagoas, visitar a região, visitar todo o estado de Mato Grosso do Sul para ver em bloco a importância, a grandeza dessa fábrica, a importância da fábrica de fertilizantes para o Brasil. Obrigado. Obrigado.